Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando novamente é o professor Jorge e hoje pessoal vamos dar continuidade então ao nosso cronograma de estudos. Na aula passada e na retrasada então nós falamos sobre tabela periódica em relação à classificação desde quando ela foi construída e também como se classificam os elementos em relação às propriedades periódicas e a periódicas. Se você perdeu essa aula, então corre lá que ela ficou gravada no site, tá bom gente? Aí no YouTube. Então vamos dar continuidade à nossa programação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante que são as ligações químicas, que é como são formadas as moléculas. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então vamos dar início à nossa aula. Bom pessoal, eu sempre posso começar a aula dessa forma, né? Sempre contextualizando. Pense em alguns materiais que você conhece, aí que tem alguns exemplos de alguns exemplos sólidos, como carvão, alguns exemplos líquidos, como a água e outros exemplos gasosos, como por exemplo, o gás na nossa atmosfera, né? E outros também, a gente percebe que alguns desses materiais, eles acabam sendo duros, outros são moles demais, como por exemplo, que duro, granito, a cera é mole demais. Só que a gente tem que parar para pensar, né? Por que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Por que uns são duros, outros são moles. Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos, que são as ligações químicas, que é o que a gente vai falar hoje, tá pessoal? Bom, as substâncias, elas se formam com a união de átomos e elementos químicos diferentes. Por exemplo, aqui a água. São dois elementos que formam, então, a molécula de água, que é o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Aqui o sal, que é o NaCl, e o ouro, que é a base do elemento ouro e cobre. Só que a gente pode perceber que esses três elementos aqui, eles podem se diferenciar por diferentes tipos de ligações químicas, e é o que a gente vai aprender hoje. Já vou dar um spoiler aqui para vocês. A água, ela é formada, então, por ligações covalentes. A gente vai entender hoje, na aula de hoje, por que essas moléculas de água, elas são formadas por ligações covalentes. E o sal, ele é formado por ligações viônicas. A gente também vai entender o porquê que essa substância, ela é formada por ligações viônicas. E o ouro, que é formado de ouro, né, do elemento ouro e cobre, com liga de cobre. A gente vai entender também a importância dessas ligações terem uma mistura com outros metais para poder formar, então, formarem essas ligas. E essa, a união entre esses elementos, que a gente chama, então, de ligação química. Sabes que, na natureza, existem uma variedade infinita de moléculas. Isso acontece por conta das interações atômicas entre os átomos, claro, né, que podem ocorrer de duas maneiras. Isso aqui tem que ficar bastante claro para vocês, bem evidente, que a formação dessas moléculas, só a formação delas é de duas maneiras. A primeira delas é a partir do ganho ou perda de elétrons. E a segunda, a partir do compartilhamento de elétrons. Dependendo de como que vai acontecer essa interação entre os elementos, se vai ser por ganho ou perda de elétrons, ou a partir do compartilhamento dos elétrons, a gente vai conseguir classificar o tipo de ligação química que está ocorrendo entre os elementos químicos. E, para isso, a gente precisa entender que, para que haja essas ligações, para que ocorra essas interações entre esses elementos, a gente leva em consideração uma teoria chamada teoria do Keto, que é um grande número de átomos que adquirem estabilidade eletrônica quando apresentam oito elétrons na sua última camada externa, ou seja, na camada de valência. Essa regra é muito importante porque ela rege e explica o porquê que esses elementos químicos interagem entre si, justamente para seguir essa regra do Keto, sejam elas para preencher a sua camada de valência através de compartilhamento ou mesmo até perda ou ganho de elétrons. E vale lembrar, pessoal, que sempre que a gente fala de perda ou ganho de alguma subunidade, alguma partícula do átomo, a gente está falando sempre dos elétrons. A gente sabe que o elétron fica ali na eletrosfera do átomo, então ele é a única partícula do átomo que nós conseguimos remover ou movimentar desse átomo, porque quando a gente trabalha ali com o núcleo, já fica muito mais complicado, né? Terceiro de uma energia é muito maior, então é muito mais fácil um átomo ganhar ou perder elétron. E para isso, nós temos três tipos de ligações para serem discutidas hoje, que é a ligação iônica, covalente e metálica. Na ligação covalente, a gente vai ver mais surpreendente e dentro delas, a gente também tem as ligações covalente dativa. Covalente dativa, que a gente vai também verificar mais à frente, entender um pouquinho como é que ela funciona. Aqui são algumas características das diferentes tipos de ligações. Por exemplo, ligação iônica. Ela vai ocorrer entre o metal e o ametal, ou o hidrogênio e o ametal. Ou seja, os metais que ficam aqui, né? Os metais alcalinos, os alcalesterrosos, os metais de transição, e aqui os ametais. Os gases nobres, eles não vão entrar, não fazem ligação, por conta que eles já atendem o requisito da teoria do octeto, da regra do octeto, de ter oito ou dois elétrons na camada de valência. Aqui, ligação covalente, ela vai acontecer entre o ametal e o ametal, ou seja, só esses aqui, ó. Então, em laranja, né? Ou o hidrogênio e o ametal, ou hidrogênio e o ametal. A ligação metálica, ela vai ocorrer entre, como o próprio nome já diz, ela vai ocorrer entre os metais. Agora, falando sobre ligações iônicas, como a gente sabe que as ligações iônicas, elas vão ocorrer entre metal e ametal, ou hidrogênio e ametal, vamos falar uma característica dos metais. Os metais, eles possuem de 1 a 3 elétrons na sua última camada, né? E aqui tem alguns exemplos, o sódio, o cálcio e o alumínio, que são da família 1A, 2A e 3A, ou seja, na última camada do sódio, que é a camada M, né? Nós teremos, então, por ele ser da família 1A, a presença apenas de um elétron nessa camada. Aqui, no cálcio, ele vai ter dois elétrons na última camada, que é a camada de valência, e o alumínio terá três elétrons. E, nesse caso, os metais, eles têm uma facilidade de perder esses elétrons na última camada de valência para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás inóvel, ou seja, oito elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto. Aí, eu sempre gosto de falar com meus alunos, né? Para seguir a regra do octeto, se eu tenho os metais, eles têm um, dois e três elétrons na camada de valência. Para que eles sigam a regra do octeto e tenham oito elétrons na camada de valência, é mais fácil o quê? Ele perder um elétron ou ganhar sete. Nesse caso, é mais fácil ele perder um, né? Aqui é mais fácil, no exemplo do cálcio. É mais fácil ele perder dois elétrons ou ganhar seis para ficar com oito, mas é mais fácil perder dois, né? No alumínio, é mais fácil perder três ou ganhar cinco? Então, sempre eu gosto de usar, fazer essa pergunta para que fique mais claro para o aluno a questão da facilidade em ganhar ou perder elétrons. Certo, pessoal? Então, aqui, nesse caso, esses elementos que são da família dos metais, eles tendem a perder mesmo para poder seguir, então, a regra do octeto. Já os ametais, que são aqueles elementos mais afastados aqui, eles ficam mais no... a partir da família, então, 4A, né? O que acontece? Eles têm uma facilidade maior de ganhar elétrons. Por quê? Vamos analisar aqui. O cloro. O cloro, ele é da família 7A, então, no caso, ele tem sete elétrons na camada de valência. E, nesse caso, é mais fácil o cloro ganhar um elétron para ficar com oito ou perder sete elétrons para poder ficar com oito. É mais fácil ele ganhar um elétron, né? Por isso que o cloro, todos os elementos lá dos halogênios da família 7A, eles têm essa facilidade em ganhar elétrons. E, assim, também por diante. O oxigênio da família 6A tem seis elétrons na camada de valência, então, ele tem a tendência a ganhar dois elétrons e não perder seis. Por isso que ele também tem facilidade em ganhar elétrons. E o fósforo da família 5A é mais fácil ele ganhar três elétrons do que, propriamente, ele perder os cinco elétrons que ele tem na camada de valência. Certo, pessoal? Então, por conta disso, os ametais possuem essa característica mesmo de uma facilidade em receber os elétrons para, então, seguir a regra do teto para que esse elemento fique estabilizado. Ainda tratando sobre as ligações iônicas, como o próprio nome dita, as ligações iônicas ocorrem entre íons. Esses íons podem ser positivos, como os cátions, e também negativos, como os ânions. E é caracterizada pela existência de forças de atração eletrostática entre os íons. Aí aqui tem a definição. A ligação iônica é a única que ocorre transferência definitiva dos elétrons. Aí aqui tem uma representação dessa ligação iônica. O interessante da ligação iônica é que, para que ela ocorra, como já foi dito aqui, é necessário que esses elementos estejam em forma de íons. Para que eles estejam em forma de íons, esse elemento precisa perder o elétron ou ganhar um elétron. No caso do sódio aqui, como ele é da família 1A, ele tem um elétron na camada de valência e é muito mais fácil ele perder esse elétron. Ele tem facilidade em perder. Então, nesse caso, primeiramente, antes que ocorra essa ligação iônica, essa interação eletrostática entre esses íons, esses elementos precisam, primeiramente, perder ou ganhar esse elétron. No caso do sódio aqui, ele perde esse elétron, ficando, então, positivo, formando um cátion. No caso do cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele vai ganhar esse elétron. Pode ser que esse elétron seja proveniente desse sódio que perdeu ou pode ser proveniente de outra natureza. Não necessariamente precisa ser do sódio. Mas, nesse caso, o cloro vai ganhar esse elétron. De um modo geral, esse ganho e perda, eles acontecem entre esses próprios elementos que vão fazer essa interação, essa ligação iônica. Mas não necessariamente vai acontecer dessa forma. Mas o que vocês precisam saber, que antes que haja a formação dessa ligação iônica, que, na verdade, é uma interação eletrostática, uma interação magnética, primeiramente, ocorre a perda e ganham. Depois que eles formam, então, esses íons, cátion e ânion, que, a partir daí, que eles vão fazer essa interação, essa ligação iônica. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui. Aí, aqui tem uma representação, que já foi dita, mais um resumo mesmo, do que a gente acabou de falar. No caso, as ligações iônicas, elas ocorrem entre metais e ametais, onde vai haver a transferência desses elétrons, que eu acabei de falar, mas não necessariamente essa transferência de elétrons precisa ser dos metais para os ametais. Os ametais, eles podem adquirir esses elétrons de outras fontes também. Mas, de modo geral, os metais, eles perdem de 1 a 3 elétrons. Esses elétrons que eles perdem acabam sendo transferidos aos ametais, para que eles possam ficar estáveis, formando, então, os cátion, os ânions, que eles ficam negativos. E, dessa forma, eles conseguem, então, fazer a interação. Aí, aqui tem uma representação química do que pode ocorrer na questão de transferência de elétrons. No caso, o A representando, então, o metal, ele vai perder, ele vai doar esse elétron para o metal B. E, dessa forma, quando o A perde, ele fica positivo, e quando o B ganha, fica negativo. E, depois que eles viram esses íons, eles conseguem fazer a ligação iônica a partir da interação eletrostática. Aqui, uma outra forma de representar, aqui tem o cloreto de sódio, que é o sódio cozido. Aqui, ele está mostrando todos os elétrons que ele tem na... toda a eletrosfera, na verdade, todos os elétrons da eletrosfera, de cada elemento, o sódio e também o cloro, e mostra aqui, claramente, a transferência desse elétron do sódio para o cloro, onde ele vai perder essa última camada, formando, então, um cátion, e esse elétron que vai para o cloro faz com que o cloro vire um ânion. Dessa forma, eles conseguem, então, interagir por eletrostático mesmo, formando a ligação em ânion. Aqui também, eu não vou me estender muito, porque é basicamente a mesma coisa, falando aqui do sódio da família 1A, o cloro da família 7A, nesse caso, o cloro vai perder, o sódio vai perder, vai doar esse elétron para o cloro, formando, então, os íons, cátion e ânion. Tudo que a gente já falou, né? Um outro exemplo também aqui é o magnésio se ligando ao cloro por ligação em ânion. Nesse caso aqui, é mais para ilustrar essa questão da quantidade necessária de cátions e ânions para poder estabilizar aquela molécula. porque a gente sabe que quando eu tenho o cátion ou ânion, a gente sabe que eles são extremamente reativos. E nesse caso aqui, eles não conseguem existir na natureza dessa forma, em forma de íons, porque eles são altamente reativos. E por conta disso que eles fazem, então, essa interação para poder se estabilizar. E aqui, o magnésio, ele é da família 2A, ou seja, ele tem 2 elétrons na nossa camada de valência, então, o magnésio, ele vai perder 2 elétrons. E o cloro, por ser da família 7A, ele vai ganhar 1 elétron. Só que, como o magnésio vai doar, vai perder 2, então, eu preciso de 2 cloros para que não haja formação de carga de carga nessa molécula. Ou seja, tem, não sei se vocês já ouviram falar, da regra do escorregador. Por exemplo, como o magnésio, ele perde 2 elétrons, então, ele vai ficar com a carga 2+. O cloro, como ele precisa ganhar 1 elétron, ele vai ficar com a carga menos 1, como a 1-1. E nesse caso, para eu poder representar de forma molecular essa mesma molécula, eu preciso, então, indicar a quantidade de elementos que estão interagindo para a formação dessa molécula. Nesse caso, pela regra do escorregador, eu consigo prever a quantidade de elementos que eu vou precisar. No caso do magnésio, como ele é 2+, o 2+, ele desce em forma de escorregador mesmo, lá para debaixo do cloro, e o menos 1 aqui do cloro, ele desce lá para debaixo do magnésio. Nesse caso, que vai indicar que para a formação dessa molécula, eu vou precisar de um elemento de magnésio e dois átomos, na verdade, um átomo de magnésio e dois átomos de cloro, formando, então, o MgCl2. Quando forma, por exemplo, o Mg1, eu não preciso mostrar ele aqui na fórmula molecular. a gente já subentende que quando não tem a representação da quantidade de átomos, quando não tem, a gente já subentende que ali vai ter apenas um átomo. Aqui é uma outra forma de mostrar, que é a fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica, onde eu vou ter a necessidade de ter dois átomos de cloro, porque cada um vai receber um elétron do magnésio, já que o magnésio vai doar dois. Então, é dessa forma que eles conseguem se estabilizar, formando o MgCl2. Aqui está uma revisão para que a gente não possa esquecer em relação à ligação iônica. Quando a gente faz ligação iônica, ela vai ser formada então por metal mais o ametal, ou seja, os mentais aqui mais os ametais aqui, porque eu preciso ter a formação de cátios e ânions, os metais vão formar os cátios e os ametais vão formar os ânions. E com isso, então, eu consigo ter essa interação. Por isso que para a ligação iônica eu preciso ter um metal e um ametal, ou, no caso, os metais e hidrogênios. Por que os metais e hidrogênios? Porque se eu tiver um ametal com o hidrogênio, vai ter a formação de ligação com o valente. Não é nesse caso. Então, por isso que para a formação de ligação iônica tem que ser o metal mais o hidrogênio. Aqui, a última camada quando fala de perda de elétrons está falando dos metais e a última camada que ganha que ganha os elétrons estão relacionadas aos ametais pela regra do octeto. Agora, vamos falar um pouco sobre ligação covalente, também que é conhecida como ligação molecular. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão que eles utilizam bastante farmácia quando falam de composto na fórmula molecular. eles estão querendo dizer apenas que esse composto, além de ser formado por ligação covalente, ele não está na forma ionizada. Então, vamos entender agora o que são essas ligações covalentes. A ligação covalente vai sempre ocorrer entre o ametal e o ametal, o ametal ou o hidrogênio ou o hidrogênio e o hidrogênio. Aqui temos a água que é formada por dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio, no caso hidrogênio ou hidrogênio e o oxigênio é um ametal que, no caso, entra aqui nessas regras. Entraria nessa aqui, hidrogênio e ametal, oxigênio e ametal. Também temos aqui o ametal com ametal que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então, a gente sabe que o carbono vai ser ametal e o oxigênio também vai ser ametal. E dessa forma, então, por eles serem ametais, eles têm a energia do orbital atômico muito próximas. Eu não vou falar disso agora com vocês porque é um assunto bem mais avançado, um assunto que eu tive no meu mestrado. então, vocês não precisam entender disso, só precisa saber que o oxigênio e o carbono são ametais, então eles entram nessa regra aqui para poder formar a ligação covalente. E, não sei se está aqui, deixa eu ver, esse tipo de ligação ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber elétrons. Aqui são algumas características para que haja a formação desse tipo de ligação covalente. eles compartilham seus elétrons formando pares eletrônicos. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala de ligação, a gente estava falando de ligação iônica, a gente estava dizendo que os elementos eles precisavam perder ou ganhar elétrons para poder formar o catioen para que eles pudessem então interagir. No caso das ligações covalentes ou moleculares, eles não precisam perder ou ganhar. O que acontece? Eles vão compartilhar esse elétron. Vocês lembram lá no começo quando eu falei que existem dois tipos de formações de ligação? O primeiro é onde o átomo ele perde ou ganha elétrons para poder fazer essa interação, essa ligação. E a segunda é quando esses elementos eles acabam compartilhando esses elétrons. No caso de compartilhamento a gente está falando de ligações covalentes e aqui está falando sobre algumas características. Cada pariônico é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois átomos. Essa aqui também é uma coisa que os alunos eles demoram um pouco também às vezes para entender. Na hora de fazer a contagem desses elétrons, por exemplo, depois eu mostro o exemplo para vocês e falo novamente sobre isso. como não ocorre ganho e nem perda de elétrons formam-se estruturas eletricamente neutras que é diferente então das ligações de ônibus. Nas ligações covalentes todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar o seu octeto. Vocês lembram quem é que ganha elétrons? quem ganha elétrons são os ametais os ametais hidrogênio então por aí a gente já consegue perceber quem é a classe que participa desse tipo de ligação covalente. Somente o hidrogênio se estabiliza com dois elétrons logo ele precisa ganhar apenas um elétron quando fala de ganhar ele não vai ganhar isso aqui é um conceito que eu acho até um pouco errone ele não vai ganhar esse elétron ele vai compartilhar ou seja ao mesmo tempo que esse hidrogênio ele vai estar compartilhando o único elétron que ele tem com o outro elemento o outro elemento também vai precisar compartilhar um dos elétrons dele para que esse hidrogênio passe a ter dois elétrons vou fazer aqui para vocês para ficar mais fácil só pegar a caneta fica muito mais fácil assim no caso do hidrogênio aqui o hidrogênio também forma ligação covalente mas vamos aqui cada hidrogênio desse aqui por ele ser da família de um ar ele vai ter apenas um elétron na camada de valência nesse caso ele vai formar ligação covalente ou seja ele não vai nem perder nem ganhar elétrons ele vai compartilhar e quando ele compartilha a formação do par de elétrons quando tem a formação desse par de elétrons tanto esse elétron como esse elétron vai pertencer a esse hidrogênio como também vai pertencer ao outro hidrogênio então se eu quero fazer a contagem dos elétrons para verificar se ele chegou se ele atingiu a regra do octeto eu vou por exemplo nesse primeiro hidrogênio aqui vamos ver quantos elétrons ele tem um dois então esse aqui tem dois só que quando eu vou para esse aqui para esse outro hidrogênio o hidrogênio dois eu também vou contar da mesma forma um dois como eles estão compartilhando esses dois dois elétrons que está formando essa ligação esses elétrons vão pertencer tanto a um quanto também a outro hidrogênio por isso que a gente chama de compartilhamento tá pessoal é aquilo que a gente já falou os metais são das famílias 4A 5A 6A 7A nesse caso eles ganham elétrons é mais ou menos eles vão compartilhar elétrons não é tanto ganhar assim hidrogênio também tende a ganhar apenas um elétron ele tende a ganhar não estou falando que ele vai ganhar ele vai compartilhar mas quando eles tendem a ganhar elétrons nas ligações covalentes ocorrem compartilhamento de elétrons como eu falei para vocês as ligações entre dois átomos de cloro que foi mais ou menos o que a gente fez para os átomos de hidrogênio nesse caso aqui o cloro por ser da família 7A ele vai ter 7 elétrons na camada de valência e tanto um cloro quanto o outro eles precisam apenas de um elétron para poder seguir a regra do octeto ficarem com 8 elétrons na camada de valência na última camada e para isso eles vão compartilhar um elétron de cada um só que quando eles compartilham esse par de elétrons aqui ele vai pertencer tanto a esse cloro quanto a esse outro cloro gente eu vou sempre repetir mesmo para ficar bem 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 fixo na mente de vocês nesse caso aqui quando tem a exposição quando mostra esses pontinhos aqui onde são os elétrons a gente chama fórmula de Lewis que é a fórmula eletrônica eletrônica porque vai mostrar os elétrons ali na camada de valência os que compartilham e os que não são compartilhados também aqui é um outro tipo de estrutura também dessa molécula de cloro que é a fórmula estrutural e também temos a fórmula molecular são os três tipos de fórmulas que existem as ligações prevalentes elas podem ser simples onde tem apenas o compartilhamento de apenas um elétron de cada elemento desse a ligação ela pode ser dupla onde tem o compartilhamento de dois elétrons de cada elemento aqui de cada átomo e aqui a ligação covalente tripla compartilhando três elétrons de cada elemento aqui são as representações como a gente falou no slide passado aqui a fórmula eletrônica de Lewis aqui nós temos a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular passar um exercício rapidinho aqui pra vocês identifique os compostos abaixo se os compostos abaixo são formados por uma ligação em ônico covalente nesse caso aqui o que a gente tem que fazer a gente tem que identificar de onde que esses elementos são no caso do potássio o potássio é um metal e o bromo é um a metal metal com metal só pode ser então a ligação iônica aqui ó o hidrogênio e o ametal covalente o iodo ametal ou ametal então é covalente também aqui ó oxigênio com lítio o lítio ele é um é um metal é um metal metal alcalino quase sumiu da minha cabeça essa classificação dele então metal com ametal ligação iônica aqui ó o hidrogênio com o ametal covalente oxigênio é ametal com ametal covalente também aqui o o óxido de cálcio o oxigênio é um metal e o cálcio é um metal metal caro enterrovo então nesse caso ligação também iônica certo pessoal só um exercício bem rápido só pra fixar na mente de vocês essa importância da gente saber a classificação de cada elemento envolvido ali na na ligação pra definir se ela vai ser uma ligação iônica ou covalente vamos falar agora um pouco sobre as ligações metálicas as ligações metálicas são ligações como o próprio nome já diz que ocorrem entre metais metal e metal e essas ligações elas tem uma grande importância no nosso dia a dia uma delas aqui por exemplo o aço ele é uma liga de ferro e carbono que ele é utilizado em mais diversos materiais e também na condição civil tem a liga de magnésio que elas são leves e podem ser utilizadas na roda e em partes de aviões também e a de copo é que eles ou se a gente sabe que os metais na sua maioria eles são bom condutores de corrente elétrica e por isso eles são utilizados em bastante enfiações aqui as ligações metálicas elas ocorrem entre dois átomos de metais como a própria definição já foi dita então eles conseguem se organizar de tal maneira que eles ficam bem próximos mesmo por isso que de um modo geral os metais eles são sólidos porque eles conseguem ter uma alta organização e os átomos envolvidos eles perdem elétrons de suas camadas mais externas que se deslocam mais ou menos livres então como eles têm uma característica muito igual esses elétrons eles acabam que ficam circulando entre esses elementos esses metais isso forma então uma nuvem eletrônica ou seja uma nuvem de elétrons elétrons que também pode ser conhecida como mar de elétrons aí aqui tem alguns exemplos de formação de ligas metálicas que são bastante utilizadas no cotidiano se vocês não estiverem assistindo essa aula ao vivo eu tiro um print agora depois eu vou ler isso aqui melhor mas para vocês verificarem a aplicação dessas ligas metálicas não vou falar sobre elas e agora por último vamos falar um pouco sobre as ligações dativas as ligações dativas elas são um tipo de é um tipo de ligação covalente só que o que difere essas ligações dativas covalentes dativas das ligações convencionais covalentes essa ligação ela é semelhante a covalente comum só que o que difere e ocorre entre átomos que já atingiu a estabilidade eletrônica ou seja já tem oito elétrons na camada de valência e outros que necessitam de dois elétrons para completar sua camada de valência aqui tem um exemplo esse elemento aqui ele já tem oito elétrons na camada de valência então ele não precisa nem ganhar nem perder elétrons só que como tem esse elemento B que precisa de dois elétrons para poder estabilizar esse esse elemento A ele vai então compartilhar dois elétrons dele com esse elemento B para que ambos fiquem estáveis diferente da ligação covalente convencional na ligação covalente convencional um elétron viria daqui e outro viria daqui seria o compartilhamento nesse caso não da ligação covalente da ativa os dois elétrons vão partir de apenas um elemento para o outro aqui são algumas formas de representação dessa ligação covalente da ativa ela pode ser representada por uma seta ou também por um tracinho igual a covalente mesmo normal e aqui temos alguns exemplos uns exemplos bem convencionais de ligações covalentes da ativa se a gente for observar aqui o oxigênio e esse átomo de enxofre eles por serem da família 6A no momento que eles compartilham dois elétrons de oxigênio com dois elétrons de enxofre ambos vão adquirir a estabilidade pela regra do octeto ambos terão então oito elétrons na camada de valência só que como o enxofre ele é muito bondoso ele acaba que tem outro átomo de oxigênio aqui do lado precisando de dois elétrons o enxofre ele consegue então fazer essa proeza e doar por ligação com a valente da ativa compartilhar dois elétrons com esse oxigênio só que vale a pena ressaltar que esses dois elétrons que estão sendo compartilhados aqui eles vão ser ao mesmo tempo do enxofre também do oxigênio tanto um quanto do outro ele não vai doar ele vai apenas compartilhar tá gente aqui uma outra forma de representação aqui não desculpa aqui é quando ele já compartilha aqui é uma outra forma de representação aqui é a representação de Lewis enquanto aqui a representação molecular aqui tem alguns outros exemplos do nosso dia a dia em relação às ligações com valentes ativas aí temos como exemplo aqui o amônio que é quando eu tenho um hidrogênio que precisa estabilizar então ele precisa receber dois elétrons né e esses elétrons ele acaba vindo aqui desse par de elétrons livres do nitrogênio então aqui o nitrogênio não precisa compartilhar pra poder ficar estável né mas ele acaba tendo essa característica de conseguir compartilhar dois elétrons com esse hidrogênio lembrando que ele não vai não vai ganhar nem perder elétrons não esse nitrogênio ele vai ficar com os dois elétrons dele só que esses dois elétrons ele vai ser tanto do nitrogênio quanto do do hidrogênio por isso que essa molécula acaba ficando estabilizada aqui ó esses exercícios aqui eu não vou responder com vocês aqui eu vou passar eu vou passar pra vocês depois no arquivo pdf pra vocês responderem se vocês quiserem ir tirando print pode ficar à vontade aí ó se vocês ficarem com alguma dúvida nesse exercício vocês podem procurar os monitores durante a semana eu fiz aqui bastante exercício né mas pra como a aula já é maçante pra não ficar tão longa essa aula eu vou deixar vocês fazerem em casa aqui um outro exercício também mais um mais um vai fazer bastante exercício com vocês outro exercício mais um e é isso aí gente muito obrigado a todos que ficaram até o final dessa aula qualquer dúvida pessoal que ficar vocês podem podem pedir a ajuda aos monitores ou até mesmo pessoal se vocês quiserem entrar em contato comigo como eu já dei meu whatsapp pra vocês o meu e-mail né fiquem à vontade pessoal não não tenham medo de entrar em contato tranquilo muito obrigado pessoal e a gente se vê então na próxima semana tchau 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 tchau